Toda vez que eu passava, ela sempre me tirava Só porque não tinha monte de estrada, as naveiras iam tocar Mas eu falei que essa porra ia girar, quando girasse elas ia querer colar Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Foco, força e fé, vou lançar aquela deneré, vou dar um giro de quebré Agora quero ver elas me tirarem de alé Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Uns falaram que eu não ia chegar, outros deram risada na minha cara Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nada Foco, força e fé, vou lançar aquela deneré, vou dar um giro de quebré Agora quero ver elas me tirarem de alé Agora quero ver elas me tirarem de alé Agora quero ver Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Toda vez que eu passava, elas sempre me tiravam Só porque não tinha monte de estrada, as naveira iam tocar Mas eu falei que essa porra ia girar, quando eu girasse elas ia querer colar Quando as naveira, quando as naveira... Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Foco, força e fé, vou lançar aquela deneré, vou dar um giro de quebré Agora quero ver elas me tirarem de alé Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Uns falaram que eu não ia chegar, outros deram rirada na minha cara Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nada Foco, força e fé, vou lançar aquela deneré, vou dar um giro de quebré Agora quero ver elas me tirarem de alé Agora quero ver Agora quero ver Agora quero ver Deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Deixa tudo acontecer, deixa tudo acontecer, que os bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Deixa tudo acontecer, que o bico para pra ver, que amanhã eu vou estar de xD Legenda por Sônia Ruberti